e fala aí galera beleza mais um vídeo aqui muito bem estamos então mais um dia áudio a três para vocês com vocês paisagem maravilhosa estrada maravilhosa cara como eu amo viajar não sei vocês mas eu sou apaixonado em viagens e é isso aí então fazendo a volta para São Paulo agora e certamente na hora que eu não ultrapassar na linha contínua não sei que você vai entrar né se você tiver fácil vai entrar se vai entrar não é porque ele pode ser que ele te tema entendendo certo para passar mas os caminhoneiros fazem isso minha contínua não passa não vamos seguir bonitinho vamos seguir em paz tranquilo e cara a grandes paisagens aqui eu já vi muitas vezes mas nunca filmei essa parte da viagem já filmei até um pouco mais para lá mas essa rodovia aqui é ótima cara é que eu passo aqui escutando aquela música depois de um certo tempo eu tô cansado aí eu começo a gravar mas hoje eu vou gravar um pouquinho essa rodovia porque ela é top cara ela não é das melhores em questão de asfalto mas em questão de paisagem é a mais bonita de toda a a viagem muito bonita mesmo grandes paisagens você ver por aqui que pena que tem bastante bicho batendo no vidro mas mas é muito bonita são paisagens maravilhosas e vou parar de falar um pouquinho vou deixar vocês curtir um pouquinho da viagem que verão muitas paisagens muito da hora muito legais e aí e aí e aí é e aí e aí e aí Vem um pouquinho Haja buraco Depressão no caso Depressão no caso Depressão no caso Aqui a gente já tira o pé um pouco antes A gente já viu que tem caminhão Aqui pode fazer a ultrapassagem Iniciou a ultrapassagem sem seta Imagina se eu venho rápido aqui e quero ultrapassar ele já não dá Porque o bichão não deu seta Mas tudo bem A gente continua na seta da esquerda A gente tá realizando a ultrapassagem Quando vai pra direita Retorna com a seta na direita e vamos embora Vamos embora Linda né A paisagem aqui é maravilhosa A volta é muito bonita Porque a vinda Normalmente chega aqui mais a noite A gente não consegue ver Mas aqui você consegue ver o horizonte 10, 15 km pra frente É muito bonito Muito bonito mesmo São coisas que são inesquecíveis Grandes Grandes Na minha opinião é isso né Que a gente leva pro final da nossa vida E momentos né E esses momentos de viagem pra mim Cara são São verdadeiras lembranças Que com certeza Ficam marcadas Vão ficar marcadas A minha vida inteira Porque São paisagens muito bonitas Rapaziada Muito, muito bonitas mesmo A minha vida inteira E aí se eu atrapassar, já li a faixa contínua, faixa contínua, então a gente volta Percebi, né? Não tem placa aqui avisando que não pode atrapassar Talvez tenha ali na frente, né? Mas tinha que ter ali atrás pra me avisar, não tem nenhuma Os caras só põem a faixa contínua mesmo Se você não vê, problema é seu, é fio Sinalização inadequada, um dos maiores motivos de acidente no Brasil Sinalização inadequada, faz parte, né? É isso aí Temos alguns caminhões, algumas partes da viagem, isso é ruim No sentido de poder ultrapassar, porque você não pode, né? Tudo faixa, apesar de aqui não tá aparecendo, aqui é faixa contínua Que tá tão ruim aqui a sinalização aqui, mas aqui é uma faixa contínua Ali na frente só que ela se torna faixa pontilhada Que asfaltaram e não... Olha lá, e aqui se torna faixa pontilhada Aqui na frente, aqui ó, aqui já é faixa pontilhada A sinalização é tão ruim Que nem você sabe, às vezes, aonde que... Que você pode fazer ultrapassagem, não Aqui a sinalização tá correta, ó Pois eu tava terminando a faixa pontilhada Aqui tem uma sinalização dizendo que você não pode realizar ultrapassagem É isso aí Iniciar mais uma ultrapassagem Tornamos a pista É isso aí então, rapaziada Um pouquinho da viagem pra vocês Muitos vídeos nessa viagem terão E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Então, se gostaram, cliquem em gostei Se inscreve no canal se não for inscrito Olha os buracos, olha os buracos Então, se gostou do vídeo, cliquem em gostei Se inscreve no canal se não for inscrito Fiquem com Deus, valeu, um forte abraço É nóis Até a próxima, valeu